Bom, tô aqui antes do vídeo começar pra recomendar pra vocês o melhor revendedor aqui do Watch Pokémon, beleza? Ele vende em todos os mundos, Bushstone, Pokémon Shinies, Shinestones, HDs e contas em todos os mundos, beleza? Sempre sempre confiável, o Gui recomenda, tranquilo? Aqui na descrição tem o link direto pro chat dele, você vai ter que só ter o trabalho de clicar lá e vai abrir uma conversa no Whatsapp com ele. Falando que você veio por mim, você ganha um desconto e ainda ajuda aqui o canal, tranquilo? Vamos pro vídeo! Bom, tô aqui pra anunciar pra vocês o grupo do Zap aqui do canal, beleza? Lá vai ter os subs, vai ter o pessoal que cola nas lives, tranquilo? Lá eu vou anunciar sempre quando sai vídeo e sempre quando estão ao vivo na Twitch, tranquilo? Link aqui na descrição. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo pocket que eu falei pra vocês que ia sair, liberaram o download do Watch Pokémon Mobile, beleza? Tá lá no site do Watch Pokémon, o link tá aqui na descrição e é muito simples pra você poder baixar. Eu vou mostrar pra vocês o processo aqui no computador, mas você faz isso no celular, tranquilo? Tranquilo, você vai abrir aqui o site do Watch Pokémon, beleza? Estamos na página do download já, mas deixa eu voltar pra página principal. Você vai vir aqui, ó, fazer o login em baixar jogo. Aí temos duas opções, Windows e Android. Você clica aqui no Android. Esse aqui são os requisitos pra você poder rodar. Um processador de 64 bits, uma RAM de 2 GB, um Android version, um Android 8+, Disk Space 300 MB. Então, aqui, agora é só baixar e se divertir. Ah, Viable ou 1 de júnior. Muito simples. Para instalar o Watch Pokémon Mobile, é preciso ser permite a instalação de app desconhecido. É bem fácil, o processo tem aqui tão tutorial bem simples. Então, você clica aqui. Como instalar apps de fontes desconhecidas no Android. Aqui vai mostrar os passo a passo. O passo a passo. Tudo aqui na descrição, beleza? Acesse as configurações, aplicativos, notificações e procure avançado. Em acesso especial de apps, toquem em instalar apps desconhecidos. E em alguns Androids, o caminho seja um pouco diferente. Acesse as configurações, depois de configurações adicionais, em instalar aplicativos de fontes externas de autorização a Amazon ou Chrome. Beleza? É bem tranquilo o download. É muito de boa. Você vai vir aqui e é só baixar, não botar na Apple Store, pelo que eu entendi, na Google Store. Mas, é. É isso. Já vai ser liberado dia 1 de junho. Então, é isso. Foi liberado, mas apenas dia 1. O download já está lá. Está lá no site. Quem quer ver as informações, só cola lá. Tranquilo? Bom, vocês viram aí que eu mostrei para vocês como fazer download e tal. E aqui na descrição tem um vídeo, uma explicação mostrando para vocês sobre a instalação. Beleza? E agora eu quero recomendar para vocês alguns celulares que muita gente está me perguntando. Ah, Gui, meu celular vai aguentar. Meu celular vai rodar de boa. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns celulares padrões, assim, que muita gente tem e usa para jogos até mil reais. Porque, galera, se você quer um celular que tenha capacidade de rodar um jogo aí e tal, que você consegue jogar de boa, fazer lives, você precisa de um celular até mil reais mais ou menos. Tranquilo? Bom, eu me baseei bastante pela busca de preço, uma extensão aí muito famosa. Usa muito na Black Friday e tal, mas como nós estamos longe da Black Friday, provavelmente não vai ter essas promoções celâmpagos, né? Mas sempre fica desperta. Vamos começar aqui, rapaziada. Eu não vou recomendar para vocês iPhones, porque os iPhones não vão ser suportáveis com o ATP. Por enquanto, não. Então, vamos começar aqui. O smartphone Motorola Moto E6S. Muita gente me perguntou sobre isso aqui, porque eu percebi que tem muita gente, cara, que tem o E6S. E sim, vai rodar. Ele tem um Android 9.0, um processador Octa-Core e 2 GB de RAM. É exatamente o que precisa para jogar Watch Pokémon, praticamente. Ele tem um Android a mais, tem um RAM acessor certinha e ele consegue vir com até 2 TB de memória. Beleza? Bom, o próximo aqui, rapaziada, eu vou recomendar para vocês um... E está baratinho, ele não está tão caro. Era um bom celular, eu já tive um desse, que é um smartphone K22 na cor red, da LG, com uma tela até grande. Mas isso não importa muito, com 4 GB de RAM, 64 GB, tranquilo. Android 9.0, que você vai conseguir jogar super, ele está no preço de R$719, não está tão caro. Tem celular, galera, está muito caro, está muito caro as coisas aqui no Brasil. A gente está, infelizmente, sofrendo com isso, com os preços altos, com impostos e os caralho A4. É bem complicado mesmo. Mas não tem muito o que a gente fazer, galera. Caso a gente queira ter um celular bom para a gente fazer uma live, a gente tem que ter um investimento. Caso você queira só essa diversão mesmo, você vai ter que acabar com que comprar um celular melhor. Beleza? Caso o seu não aguente, tranquilo. Caso o seu tenha essa configuração de Android 8.0, 2 GB de RAM, não precisa dar upgrade, galera. Só se você tem um inferior, que aí sim vai ser necessário para você jogar um jogo clean, tranquilo. Bom, o próximo aqui e o último que eu vou recomendar para vocês é um da Xiaomi baratinho, R$722. É o Xiaomi Redmi 9A. Ele tem 32 GB de memória. Ele tem capacidade de armazenamento da memória de 2 GB também. O tamanho da memória RAM instalada é 2 GB. Tranquilo. Ele tem capacidade de armazenamento digital de 32 GB. Não é tão grande, mas ele já vem com SSD com HD de 1 TB. Tranquilo. Aqui eu encontrei ele aqui na Amazon, mas provavelmente você pode encontrar ele em outros locais. Você pode fazer simplesmente uma busca, né? E encontrar o que mais te interessa, o que cabe no seu bolso. Mas, infelizmente, é isso, né, galera? Ele vai rodar de boa. Vai rodar bem tranquilo. Tem uma GPU, uma Cortex A53. Eu não entendo muito de Android, tá? Eu não entendo muito, mas parece ser um bom celular para jogos. Eu tenho até um amigo meu que tem um Xiaomi. Eu acho que é inferior a esse. Ele é doutor, se eu não me engano. Eu não sei se ele é mais doutor. Mas ele falou que o dele vai rodar. Se o dele rodar Free Fire, essas caralas todas, Pass Mobile, que eu sei que é pesado, Call of Duty. Eu acredito que o de Pokémon vai rodar de boa. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu sou meio liga nesse assunto de Android, celulares e tal. Mas, muita gente me perguntou. E essas aqui são algumas recomendações que eu tenho para passar para vocês. Tranquilo? Então é isso. Eu vou pedir para você deixar um like aí, mano. Se inscreve aí no canal. Dá uma moralzinha para o Gui. Estou tentando postar vídeo todos os dias. Às vezes sai mais de três vídeos por dia. É bem complicado, mas... É isso. Eu vou se ver na próxima. Valeu. Falou. E eu fui.